Seu remédio controlado, tipo tajaprita Cê partiu meu coração, foi minha jaquita Sua lábia dura pouco e não me contenta Que eu te tenho na minha mão, isso que é o problema Hum, mais um hit que faço pra ti Eu te ligo, você vem pra mim Mas não liga se hoje eu parti É melhor você nem se importar nela Sua amiga ligou, quer me dar, é Quer transar, eu não vou recusar Esse ano nós tá rico, sabe qual é? Nossa transa pega fogo, nossa Mas escolheu ir embora Livro meu já com mais da hora Agora eu só te peço que saia da minha bota Essa cara de ninfeta, unha decorada, capricha na beleza Ficou mais linda ainda quando eu pego minha jaquita No bolso tinha meu cigarro, pique minha seda Ou sem o remédio controlado, tipo tajaprita Cê partiu meu coração, levou minha jaquita Sua lábia dura pouco E não me contenta Que eu te tenho na minha mão Isso que é o problema Ela pede meu flow low, senta pra mim e fico low low Me beija e fico low low, rebola e fico low low Ela pede meu flow low, senta pra mim e fico low low Me beija e fico low low, rebola e fico low low Ela pede meu flow low, senta pra mim e fico low low Me beija, fico low-low Rebola, fico low-low Ela pede meu flow low Senta pra mim, fico low-low Me beija, fico low-low Rebola, fico low-low Gata me chama que eu vou Minha jaqueta ela levou Tem perfume e ela deixou Vem pra mim agora, no Gata me chama que eu vou Tem perfume e ela deixou Tem perfume e ela deixou Vem pra mim agora, no Não nega, foda é que cê me marca Eu sou bicho solto Pior que cê faz falta Deve ser esse teu jeito todo Velho é puro fogo, então eu desço além Engraçado, teu jeito bobo e na transa se empenha Ela diz me tem, já que tu me contém Digo o que me convenha, faço o que me convenha Não sei o que tu tem Só de pensar em ti eu já saio do tédio Adoro tua pele preta Parecida com a tarjeta, meus remédios Lá é que eu levo a sério Me bota fé que eu toco nos iPod Nossa relação entre nós Mas não sei que é mais que um rock E tu sempre vai e volta E quando vai me sinto fraco Agora não sei se te busco Se busco só o meu jaco Vai eu ver se só me vai lembrar de tudo E já que aqui ninguém é de ninguém Sou de todo mundo Tu sempre vai e volta E quando vai me sinto fraco Agora não sei se te busco Se busco só o meu jaco Vai eu ver se só me vai lembrar de tudo E já que aqui ninguém é de ninguém Eu sou de todo mundo Seu remédio controlado, tipo tarja preta Cê partiu meu coração, levou minha jaqueta Sua labia dura pouco e não me contenta Que eu te tenho na minha mão A sua saúde é um problema A sua saúde é um problema